Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai buscar os kits pintados da E-T07 É isso mesmo japonês, buscar os kits lá? Sim mesmo, o Kai me ligou agora, já pintou, vamos lá pegar Será que ficou bonito? Acho que ficou, ele falou que ainda não puliu, mas pra mim colocar na moto primeiro, aí quando tiver na moto ele vai pulir Aí sim E a moto, o que você acha que depois que trocou o filtro, ficou boa? Rapaziada, a gente vai revelar um segredo pra vocês depois, vamos fazer então o vídeo, né? Falando isso aqui, é isso aí Minha moto, rapaziada, tá com câncer Rapaziada, então, não é qualquer filtro que vocês andam comprando e colocando nas motos aí, achando que vai funcionar, não é bem assim, né? É, eu já vim reclamando da minha moto há algum tempo, os caras falavam que eu tava louco O japonês é louco O japonês acostumou com a moto e falou que acabou o raio, falou que não tem mais raio A ferramenta ali mostrou pra gente, galera Isso aí, rapaziada, a ferramenta, pra quem não sabe, é o dinamonto, rapaziada A gente fez todos os testes aqui, ó, certo? Todos os testes e identificamos que o problema era o filtro Era o filtro, rapaziada É incrível, incrível a diferença 10 cavalos Mais ou menos, uns 8 cavalos deu 12 cavalos 12 cavalos 12 cavalos Rapaziada 74, caiu com a meia 2 Com o filtro Paralelo 12 cavalos 12 cavalos, aí praticamente A menos Por que? Ah, o que aconteceu? Ele comprou um filtro paralelo Com o KN falsificado Um KN falsificado E o original com o KN falsificado A moto perdeu 12 cavalos Perdeu 12 cavalos É igualzinho o KN É uma réplica perfeita É a réplica do KN Quem já viu o KN dessa moto Vai ver que Muita gente vai olhar Vai falar que é igual Só não tá escrito KN aqui embaixo Isso E rapaziada Por incrível que pareça Não funcionou Colocou o filtro na moto Mano, a moto perdeu 12 cavalos Ficou ruim Ele falava que a moto tava fraca Não sei o que Por exemplo, você acostumou com a moto Você tá ficando doido Um monte de gente contado Aí a gente passou a moto no Dinamonto Beleza Aí Vamos pro filtro original de volta Tirar esse filtro aqui de esportivo pra ver Ô, ô Meu amigo A moto virou um raio Um raio louco É isso aí rapaziada Vamos lá buscar o kit dela agora Vamos pro filtro que ficou bem Com o NMT07 aí A gente já volta Vamos lá Pro cara lá A gente já volta I wanna heal your sorrows Would you talk to me We'll make a new tomorrow Would you talk to me We'll make this happy face go We'll make this happy face go Showing off Don't wanna have to wait tonight Wait tonight Better off I'm gonna find my way tonight Wait tonight Would you talk to me I wanna heal your sorrows Would you talk to me We'll make a new tomorrow Would you talk to me I'll make this happy face go Guys, we're here at the car And these numbers can be entered in contact? Can I do a ring for us? 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 Dois dias E o pior não é nem isso Que indiretamente Devido a nós ter desmontado Pra trazer aqui pra pintar Nós descobriu o câncer da moto É, pior que é mesmo Graças a pintura da moto A moto tava com câncer no filtro, você acredita? Sabe o japonês? É tudo assim, ó Murruga Mas japonês, compra um filtro Cayenne Ele foi lá e compra um filtro falsificado Cayenne Ele caiu um Cayenne falsificado Colocou na moto dele A moto dele ficou uma bosta Aí ontem nós descobriu no dinamômetro ontem Ele fez uma revisão Devei na Yamaha mesmo Devei na Yamaha Faz uma revisão completa Troca tudo que precisar Aí o filtro, a gente, pro original Pus o esportivo O esportivo Cayenne falsificado Aí quando voltou da revisão Eu falava pro escado Minha moto tá fraca, não tá boa Você tá louco, japonês, você tá louco Eu andava com a moto pela minha A moto saia empinando A moto com a MT-07 forte Aí passamos no dinamômetro O dono conhece Passamos no dinamômetro Nós vimos que ela tinha uma cavalaria menor do que ele tava Aí falou assim Vamos trocar o filtro Vamos trocar o filtro Trocou o filtro a moto ganhou 12 cavalos 12 cavalos Rapaz do céu Esse 12 aí não tá muito certo não, hein 12 cavalos 74 para 62 Tava andando com 62 Esportivo Troquei e voltou com 74 cavalos Que deu lá no Paulinho Olha o zinho que marcou Você acha, vai? Por causa de um filtro, né? Por causa de um filtro Então, rapaziada Se for comprar um filtro Fica ligeiro Porque às vezes você acha que vai melhorar o trem E vai acabar piorando E olha a pintura aí, ó Rapaz do céu Ficou top, hein, mano? Agora é o raio azul Agora é o raio azul? Ah, você pintou de azul Porque o raio é azul, né? É, o raio é azul O raio não é vermelho, né? Não é vermelho Então, pintou de azul É igual aquele negócio O fogão, quando tá saindo Você liga a boca do fogão E tá saindo a chama azul O gás é bom Quando sai vermelho Porque tem misturado alguma coisa Água, sei lá Não presta Põe no sol Pra não ver como vai ficar Esse bagulho no sol Olha a diferença no sol, rapaziada Nossa Você gosta de azul, japonês? Eu gosto O modo de japonês vai ficar enjoado, hein? Mano, ficou top, hein? Ficou top, top, top Eu quero ver a CB1000 agora, hein? Vamos ver? Que cor? Vamos deixar nos comentários Nesse comentário aqui, rapaziada É duas cores, tá? Eu quero pintar metade de uma cor E metade de oito Metade de oito Metade de uma cor E metade de outra cor Deixa aqui nos comentários Que as cores mais votadas aí Eu vou trazer pra pintar Não vai ser envelopado, não Vai ser pintado mesmo Pintado? Pintado Pintado igual você Depois ela vai pintando Uma vez, cada dois meses Será que ela vai ficar mais rápida? Ah, se tiver lisinha a tinta assim A pintura fica lisinha O vento bate, corta Anda mais, né? Ela já dá uns duzentos e oitenta aí Ela já dá uns duzentos e noventa Acho que já ganha mais os nove Pra dar dois nove nove na rodovia Eu quero pôr um dinamômetro pra ver É, então, acho que vai Um ponto da outra agora Pra trocar a cor Hã? Um ponto da outra agora Pra ver se vai mudar Vai que muda Né, ué? Pra saber, né? Pra trazer aqui pra ganhar performance Aí já era Começa a trazer pra pintar Que aí ganha performance Vamos lá montar então Pra ver como vai ficar o trem? Vamos lá Coloco pra andar com essa moto aí Tá na febre? Então hoje vai ter rolê Então hoje Vai ter um novo top speed É mesmo? Aquele dia eu vim embora Quase 220, 218, 220, 218 Hoje 230 é mato Hoje 230 é mato? Ah, rapaz, o bichão tá empolgado, hein, rapaziada Então, ó Pra quem quiser trazer a moto Pra toda a região Só trazer aqui no KM Estética Automotiva, rapaziada Ó O contato do KM vai tá aí Já fala direto com ele Direto com você mesmo Já marca, já bota preço E preço é bom? Bão Preço bom? Não, melhor é a região Aí, rapaziada Não é só a pintura que é melhor A preço também Aí, ó Você já fez uma moto meia-mei? Meia-mei não, hein Você nunca vai pensar uma moto meia-meia? Não, tá Então vai ser a primeira, então Tá Então, rapaziada Deixa nos comentários aí As duas cores aí Eu não vou escolher fazer a CBM ou meia-mei? Semana que vem Vai dar um jeito já de trazer ela aqui E já deixar no modelo Eu tô querendo pintar de rosa, hein? Não Pô, eu gosto de rosa, mano Eu gosto de rosa, rapaziada É da hora, rosa É da hora, da hora Seu pai não gostou, né? Ah, mas Eu vou pôr na garupã da CBM ou rosa Então é isso aí, rapaziada Vambora Caio, valeu Obrigado aí Rapaziada, comenta aí, ó Isso aí Comenta nas cores da CBM ou aí Que vamos ver o que a gente faz nela É isso aí Valeu Beleza Vamos lá voltar pra oficina, então Vamos lá montar Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa Rapaz, é uma fábrica, meu boneco Caralho, que motinho que tá mexendo Olha, rapaziada Aqui tá ótimo Certo, mano Olha, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um, dá uma moto Agora, agora tá bom de verdade Agora tá aparecendo a roda, hein, velho Olha Pintou uma vinheta, pintou um coisinho por aqui Até a tampinha, até a tampinha, aquela vermelhinha Pintou as tampinhas, pintou a ponteira, uns detalhes aqui Rapaziada, a rogita, hein, mano Essa M17 aqui é a única que tem dessa cor no Brasil e não tem dessa cor não. Esse ano aqui, essa modelo não tem dessa cor. Nós que inventamos essa cor aqui. Essa cor que saiu, não, o azul, o azul saiu. O azul, não é esse azul. Não, não é esse azul. É esse azul, Paulo. Esse azul aqui galera, mas ele tá forte. Na camionete tá forte. Esse aqui é o azul da Uber, né? Da Uber, né? Da Uber. Da Uber, não tem motorzinho, né mano? É, é. É o azul da Uber motorzinho. Você manda um salvo aí pro motorzinho. Motorzinho logo, logo, foi uma peda pra levar pra você aqui. Daça pra casa. É nóis. Fazer um novo. Posterona tá. Eu só vou pedir um adesivo novo do Paulinho. Paulinho. Precisou fazer uns retog aqui, ó. O adesivo ficou ruim mano. Aí, ó. Tem um adesivo novo já, hein? Tem um adesivo novo, Paulinho, ó. Aqui ele saiu, ó. Aquele adesivo aqui, ó. Da SBK saiu, ó. Aqui tinha um do Paulinho adesivo, aquele do Paulinho aqui, ó. Mas na moto ficou bonita. Colocou até uns tibizinhos na rosa. É, ó. Na rosa. Na rosa. Na rosa. Na rosa. É legal também. Ficou bacana. Pio filtro. Cê anda pra toda semana. O que que cê tá achando da moto com o filtro, cara? É outra moto. É outra moto? Então a gente vão, vão. Vamos trazer um vídeo pra galera. Mostrando. A gente vai fazendo o que? A gente, pra dar uma passada com ela original. A gente tá aqui. Aí vai vendo o filtro. Coloca o filtro esportivo paralelo. O cairro paralelo. E dá uma fichada. Porque vai entender que não vai acreditar. Aí vocês aí verem. O que que nós tá falando? Então, rapaziada. Muito cuidado na hora de colocar um filtro na moto. Achando que a moto vai correr. Feito. O Saravac não vai. A gente correr. Ele vai correr pra trás. Falar isso no trilão. Eu posto essa semana. Um vídeo falando só do filtro. É. O original. O esportivo. Perdeu. Perdeu. Então. É. Só o filtro. Não resolve. E escapamento também. Às vezes. O povo acha que vai provar qualquer escapamento pra moto. Que a moto vai provar também não os nossos homens. Não é porque escapamento. A moto vai ficar ruim. Em vez de ficar boa. Então rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. A moto ficou. Filé do boi mano. Ficou bonito. E agradecer. Agradecer o Caio. Isso aí rapaziada. Quem quiser levar. Rapaziada. O Caio representou a gente aí na motinha. Deixou a motinha zero bala. Instagram do Caio na descrição. Instagram do Caio na descrição. Instagram do Caio aparecendo aqui ó. Instagram aqui ó. Segue o Caio lá. A raiz e a estética. Olha o motinho aqui ó. Olha a luz lá. É isso aí. Rapaziada. Ele vai pintar com 600L também. Viu. A cor. Vocês não vai saber aqui. Com recuperação quando estiver pronta. Mas ó. A cor ó. Top. Então é isso aí. Próximo vídeo. Dessa moto. A gente vai fazer esse teste. Pra vocês verem na prática. Porque falando aqui. Não adianta. A gente vai trazer. Mostrar. Que o filme paralelo. Não funcionou. Nessa moto. Seu cara tá. Tem uma roda. Tem uma roda. Tem uma roda. Tem uma roda. Funcionou. Beleza. Cada caso é um caso. Um caso aqui. Não funcionou. E eu vi reclamando. Tem reclamando. Tem reclamando. Tem reclamando. O cara é doido. Tem uma roda. 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 Então rapaziada. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Ó. Lembrando. Tá. Não sei o que vai parar. Tchau. Obrigado. Tchau.